Olá, gurias e gurises, tudo bem? Lembra quando eu fiz o vídeo mostrando o meu aparelho de alta frequência que eu comprei lá no site da New Chic com alguns outros produtinhos? Esse site entrou em contato comigo perguntando se poderia me enviar um presentinho e com certeza eu fiquei bem feliz. Eles me enviaram o aparelho de radiofrequência, que é o aparelho que eu pedi porque eu quero introduzir essa modalidade aí na minha rotina de pele. Eu fiz algumas imagens porque fica melhor de ver o produtinho. Esse aparelho, gente, ele consiste em trabalhar sobre a pele com a ajuda aí de alguns LEDs e cada LED tem uma cor e cada cor tem a sua função. Eu vou deixar essa explicação aí pra que serve cada cor lá no blog pra que o vídeo não fique muito extenso. Esse aparelho é muito importante nessa nova fase da minha pele porque a gente vai mudando de idade e a pele vai precisando de mais cuidados. E a radiofrequência, ela trabalha na superfície da pele, ajudando ali a síntese de colágeno e também trabalha um pouco mais profundo, que é o que mais me importa, que seria na regeneração muscular, no fortalecimento, né? da parte muscular da face, do pescoço, das mãos e até do colo que ele pode ser usado. Basicamente, consiste em usar três vezes por semana durante dez minutos apenas. Não pode ser mais do que três vezes e também não pode ser mais do que dez minutos. Eu gosto muito de usar o LED vermelho, que ele ajuda na regeneração da pele, na síntese de colágeno e também eu gosto de usar o LED rosa, que o rosa, na luz contínua, ele ajuda no clareamento da pele. E o LED, quando eu coloco ele pra piscar, ele facilita a absorção da minha pele com relação a algum produtinho. Mas então vamos por partes. Eu tô usando o aparelho três vezes por semana, não mais que isso, e aí nessas três vezes eu intercalo. Eu nunca uso em uma vez só, é um exemplo, cinco minutos do LED vermelho, cinco minutos do LED rosa. Geralmente eu tô fazendo assim, uso uma vez o LED vermelho, na outra aplicação uso o LED rosa e na outra aplicação uso o vermelho novamente. Pra aplicar o aparelho, eu preciso estar com a pele limpa e com algum produtinho rejuvenescedor, independente da luz que eu for usar. Não pode ser um produto com ácido, né? Um clareador. Geralmente eu uso vitamina C a 10%, em soro, vocês já conhecem. Ou então eu uso ácido hialurônico, que é um ácido regenerador, não é um ácido clareador. Ou então eu uso um combinado que eu tenho, que eu nunca mostrei pra vocês, mas eu vou fazer um post sobre ele, que leva colágeno, leva argireline, leva alguns ativos que são rejuvenescedores. Mas aí não precisa ser necessariamente o produto que eu uso, né? Cada pessoa precisa usar. Eu só tô falando aqui como que eu faço. E falo novamente que não pode ser usado com produtos que contêm ácido, porque a pele pode queimar. Não pode ser aplicado na pele sem uma proteção devida, que seria um produtinho rejuvenescedor. Eu não tenho o horário certo do dia pra aplicar o meu aparelho. Eu aplico à noite, ou pela manhã, ou à tarde, enfim. Quando eu tenho ali um tempinho, que for no dia da aplicação, eu faço. Eu sempre procuro aplicar, tipo assim, na segunda, quarta e sexta. Não é uma regra, mas geralmente eu faço assim. Faz pouco tempo que eu tô usando o aparelho, então por isso eu não tenho como falar de resultados. Mas eu acredito, como tudo na pele, é questão de tempo. Uma questão bem importante é o manual que vem com ele. É em inglês, gente. Mas aí, quando ele chegou, o meu marido tentou ali traduzir, foi fazendo ali pra mim as pesquisas, e ele conseguiu traduzir. Eu vou deixar esse manual traduzido também lá no blog. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.